Gente do céu, tá aparecendo as imperfeições na minha alma Tá, calma aí, gente Voltei, pessoal Então, continuando, meu nome é Layara França Na realidade é Evelyn Layara, né Mas eu não conheço nenhuma Layara Esse nome é bem, assim, diferente, né Então, resolvi colocar como Layara França o canal Eu não sei bem qual nicho escolher Não sei bem o que falar na realidade Eu gosto de muitos assuntos Então, assim, eu não gosto de me prender a uma coisa só Não é à toa que eu sou live design Eu faço faculdade de recursos humanos Trabalho como vendedora Então, tipo assim, são coisas bem aleatórias, eu sei Mas eu não gosto de ficar presa numa coisa só Gente, desculpa esse cabelo, tá? Amanhã, provavelmente, né Quem me acompanha no meu Instagram vai ver que vai tá bem melhor Mas, enfim Então, assim, eu não sei bem ao certo como começar Também não tô fazendo esse canal com o intuito de Sei lá, tô famosa, algo assim do tipo Mas de passar e alguma informação, né Algumas dicas, algumas coisas pra vocês E também Eu quero ver a minha evolução Minha evolução como pessoa Minha evolução fisicamente, entendeu? E é isso, gente Sou do Rio de Janeiro Tenho 23 anos Mas o primeiro assunto que eu vou tratar com vocês Que foi o pontapé pra mim pensar em fazer um vídeo Criar um canal no YouTube É sobre a minha bi-protusão Eu tenho esse problema Eu tenho esse problema também na ATM Gente, eu tô há dois anos pra fazer pra gravar esse vídeo E eu sou muito vergonhosa, assim, com câmera É... Eu não tenho nem noção de... Como fazer De que programa usar pra editar vídeo Inclusive, se tiver alguém com experiência É... Pode escrever aqui embaixo É... Eu sempre tive os dentes Aqui a gente fala com encavalados Ou seja, um tortinho nem em cima do outro É... E eles sempre foram, assim, pra frente E quando eu coloquei um aparelho Isso foi em 2014 Assim, de primeira não me falaram nada Que eu tinha esse problema Pra mim era normal Primeiro era só colocar um aparelho normal Ficar um tempinho que já ia resolver Mas não Eu tive que tirar os sisos É... Bem, demorei muito Porque eu fiquei com medo De tirar os sisos Também não fui bem aconselhada Por isso eu peço pra vocês Que... Se vocês têm um dentista de confiança Tem uma pessoa de confiança Vá naquela pessoa de confiança É... Não vá no barateiro Porque muitas das vezes A gente quer uma coisa mais barata E acaba se lascando Falando a verdade, né? Então, assim Eu... Tinha, né? Os meus dentes encavalados E tudo mais E nisso Eu passei quatro anos É... Só com o aparelho Gastando todo mês É... Manutenção, manutenção, manutenção É... Não me disseram que eu tinha que... Como que se fala? Arrancar nenhum dente Nem nada É... Ou melhor Até comentário que eu tinha Mas não deram, tipo assim Uma ênfase àquilo E nisso O meu problema na ATM também Foi se agravando Porque começou com um leve estalo E... Pelo menos De ser bastante larguinho Não sei se dá pra ver, né? Eles melhoraram bastante Gente, melhoraram muito Do que eles eram antes Mas... Por eles serem grandes E bem larguinhos, né? É... Conforme tava... O aparelho que eu tava colocando eles pra trás É... Tava... Não sei, né? Como que eu posso explicar Mas eles estavam fazendo uma pressão Que tava pressionando todos os meus dentes Tava fazendo com que A minha... A minha mandíbula, né? Estalasse mais e mais e mais e mais ainda Eu não sei se tinha É... Alguma coisa... É... Como que eu posso explicar Diretamente a ver Ou se também Tinha outros fatores Entendeu? Porém Ocorreu disso E foi se agravando Essa questão da minha... Na minha ATM É... Nisso eu fui Depois Pra um novo consultório Entendeu? Paguei um pouquinho a mais Fiz É... Todos os exames Tudo de novo Tive que retirar, né? E pro novo Começar um novo tratamento Então instigar essa grupeza Tirar tudo Tirar o aparelho Todo Do antigo profissional E... Começar A... Meu... Como que eu posso dizer Minha jornada, né? Digamos assim Pra mim Poder ter um sorriso Mais harmônico Porque sempre Me incomodou Essa questão De ser bicuda É... Agora, gente Tá melhor Por incrível que pareça Não sei se tá mostrando Bastante vídeo Essa luz aqui Na minha cara Tá me agoniando Mas... Eu não sei se dá pra ver É... O meu... Minha boca Sou bem curta Assim, sabe? Não sei se dá Pra ver Assim Ao certo É... 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 Mas era... Assim... Bem tenso É... Mais pra frente Digamos assim Eu não conseguia Fechar Como... Até hoje, né? Eu ainda tenho uma dificuldade Para poder fechar Totalmente A boca Então... Eu consigo Mais ou menos Mas antigamente Eu tinha dificuldade Tinha que fazer força E nisso Minha boca ficava seca É... Tem melhorado Bastante Entendeu? É... Mas ainda fica Um pouco seca Ainda Não tem problema Em relação a isso Então, assim Eu tenho que beber Bastante água Passar Bastante Manteiga de cacau Coisas que hidrate Meus lábios E... Vou mostrar pra vocês Como que É... Eu tenho aqui, ó E depois É... Como que se fala Aqui foi os exames E os exames Olha Que eu fiz Isso aqui Na época Eu não sei se faz isso aqui ainda Mas isso aqui Na época A gente Mordia, né? Pra poder Ver Como que tá A questão Da sua mordida Eu vou tirar uma foto Pra vocês De... Vou mostrar Mais ou menos assim Como que era E vou tirar uma foto Pra vocês Pra vocês verem Direitinho Olha, gente Deixa eu ver se dar Pra ele Olha como que era Os meus dentes Eles eram assim Eu vou tirar uma foto Melhor pra vocês verem Vou editar E vou tirar uma foto Melhor E... Assim Melhorou bastante Né? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Como eles eram Bem tortinhos Esse daqui Ele era bem Bem pra trás Enfim Eu acho que tá Bem difícil A visualização Mas eu vou tirar uma foto Dele certinho Pra mostrar pra vocês Vou colocar aí E... Melhorou bastante Entendeu? E... Nisso Eu tive que tirar Os pré-molares Os lá de trás Os pré-molares Deixa eu ver Gente, como eu falei Eu tirei Os cisos E... Calma aí Os pré-molares Tirei esses dois aqui E do outro lado Também Tanto que ainda tem, ó Ainda tenho Ainda tá cicatrizando Ainda tá fechando Gente, foi super de boa É... Não doeu Eu não tirei Na minha No meu bairro Porque Como eu havia dito, né No começo Eu tenho um problema Na minha mandíbula É... Ela trava mesmo De ficar a boca aberta Literalmente Tô rindo Mas na hora O nervoso Tá de chorar Tá de querer tudo É... Mas... Então assim Nenhum dentista Que não seja um buco É... Quer pegar meu caso Entendeu? Então assim Eles me mandam Diretamente pra um buco Pra um... Que é especializado Mesmo porque Se tirar É... Se travar minha boca No caso É... Ele lá pode Me colocar no lugar Então assim Eu tirei todos Com o mesmo doutor Foi aonde eu sou Do Rio de Janeiro, né Eu tirei na Barra da Tijuca Tirei na... Na Avenida das Américas E assim Maravilhoso Não senti nada Foi algo muito rápido É... É... Os cisos Um dos cisos Acharam um cisto Debaixo No meu... No... Graças a Deus É... Foi retirado Tudo certinho Não tinha aparecido No raio-x Só foi aparecer Quando o dentista Tirou o dente Aí ele foi limpar, né Que é o... Que é um dos procedimentos Assim Que você retira o dente Limpa tudo certinho Na hora Quando ele foi fazer isso Apareceu o cisto E graças a Deus Tirou Ficou tudo certinho E assim Eu tirei em 2019 Pra vocês verem Que assim Eu tenho um probleminha Com cirurgia Não que tenha doído Mas assim Eu evito Mas essa questão De evitar Acabou que também Atrasou um pouco A questão do... De... Pra retirar Pra... No caso Essa... É... Nesse momento Vamos botar Já teria que ter fechado tudo, né Mas não Ainda tem um pedaço Ainda pra poder fechar Mas tá bem rápido Entendeu Aí eu tirei Os quatro cisos Em 2019 E... Agora em 2021 Eu tirei os outros Quatro premolares Entendeu É... Também foi mais rápido Claro Muito mais rápido Do que o ciso É... A recuperação também Foi rápida 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 Muito mais fácil Entendeu Do que as do ciso E... Até mesmo pela questão De terem É... Descoberto lá O cisto Então tipo assim Eles... Eles costuraram Mais Tudo mais É... Então assim Foi muito rápido Não tenho que Falar Assim Eu só tô vendo Mesmo a minha evolução Agora Então... É... Eu vou estar mostrando Pra vocês Sempre que... É... Eu puder Eu vou estar Mostrando Sempre que fechar um pouco mais Eu vou estar Mostrando pra vocês É... Como que tá a evolução Do tratamento É... É isso Eu não tive Tô de cabeça Nenhuma Tá sendo Tranquilamente Você que tem medo De tirar os premolares Tirar o ciso Vá num dentista Que... Que te avalie Direitinho Que seja uma pessoa Que você... É... Tenha... É... Uma confiança Né? Pra poder retirar Os seus dentes É... Não é algo que... Como que você fala? Que seja Dificílimo Algo que seja Como que eu posso explicar? Algo que seja Doloroso Nada disso Entendeu? É... No meu caso Eu precisei mesmo Porque nem... Nenhum dos outros procedimentos Ia fazer meu dente ir pra trás E mesmo com esse Eu ainda corro Um leve risco De ainda ficar Levemente 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 É... Acentuado, né? Mas... Vai melhorar bastante Porque ainda tem muito Que movimentar ainda E... É isso, pessoal Se vocês tiverem Alguma dúvida Alguma coisa Vocês podem deixar aqui Nos comentários, né? Curte Dê o joinha Se inscrevam Porque... Os conteúdos É... Curta também lá No meu Instagram Gente, eu tinha um Instagram Né? De 6K Só que infelizmente Hackearam o Instagram Eu pedi minha conta E assim Eu tô refazendo tudo de novo Mas vai dar tudo certo Então assim Eu vou deixar pra vocês As fotos Entendeu? De como que tava antes E como que está agora E se vocês tiverem Alguma dúvida Vocês já sabem Vocês podem me deixar aqui E eu vou estar respondendo A vocês Ou trazendo no próximo vídeo Ou respondendo nos comentários Tá bom? Beijo a todos E muito obrigada Tchau